Eu sou Silvia Codioto, hoje é 27 de dezembro de 2018 Vou fazer mais esse vídeo com uma música autoral chamada Será Provavelmente essa será a última música deste ano Eu quero aproveitar o momento e desejar a todos vocês um feliz 2019 Que seja um ano de muita paz, muita luz, muito amor, muita felicidade, grandes conquistas Que 2019 nos traga de volta a esperança de um ano melhor Acho que é isso que todos nós brasileiros desejamos Acredito muito que vá dar certo, acredito muito que a gente merece muito que aconteça isso Eu quero deixar um beijo carinhoso a todos vocês E bora de música Troco o telefone só que você não quer atender Tudo que eu queria era ouvir você Só hoje eu posso entender O que naquele dia você quis dizer Se sair por essa porta não vai mais voltar No meu coração não existe lugar Eu achei que você só falava simplesmente por falar Que a raiva fosse passar Que a gente fosse se encontrar Como é que eu pude acreditar Como é que eu pude acreditar Mas será que você nunca foi embora por indecisão Que você nunca precisou pedir perdão Será que você tem gelo no lugar do coração Atende a minha ligação Hoje a saudade já não tá cabendo no meu coração Toco o telefone só que você não quer atender Tudo que eu queria era ouvir você Só hoje eu posso entender Só hoje eu posso entender O que naquele dia você quis dizer Se sair por essa porta não vai mais voltar No meu coração não existe lugar Eu achei que você só falava Simplesmente por falar Que a raiva fosse passar Que a gente fosse se encontrar Como é que eu pude me enganar Me enganar Mas será que você nunca foi embora por indecisão Que você nunca precisou pedir perdão Será que você tem gelo no lugar do coração Será que você tem gelo no lugar do coração Atende a minha ligação Hoje a saudade já não tá cabendo no meu coração Mas será que você nunca foi embora por indecisão Que você nunca precisou pedir perdão Será que você tem gelo no lugar do coração Atende a minha ligação Hoje a saudade já não tá cabendo no meu coração Saudade o que eu acho que você nunca foi embora pelo coração Tinha gado no more do atual Oi 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 Obrigado.